Sabemos que no que eu sou uma dobradora de água Eu nasci pra ser muito mais, tenho um destino também Se ele vai sair, eu vou junto com o Aang Eu protejo quem se machuca, só que eu sinto um do mal Aang morreu, mas eu tenho agora água doce espiritual Você enlouqueceu, eu sei que machucava Passou!